Olá pessoal, aqui de Paris, diretamente da Torre Eiffel, que é um dos lugares mais visitados do mundo. Estou aqui para lançar o meu novo curso, que é o curso de Desenvolvimento Mobile para iOS e para Android usando o tel. Pessoal, é incrível essa ferramenta, como é fácil você criar um aplicativo para mudar no seu celular. Então nesse curso eu ensinei vocês a trabalhar com o Mac, ensinei a criar a conta de desenvolvimento lá na Apple, e se vocês testarem os seus programas diretamente no seu dispositivo iOS e também no Android, fazer o deploy da aplicação usando o banco de dados lá na Amazon. Então pessoal, é show de bola, quem souber criar aplicativos no celular tem um mercado fantástico em sua frente, muito promissor, pago muito bem, seja para você ser um empregado ou você montar a sua própria empresa. Então pessoal, aproveitem esse curso e em questão de uma semana vocês já estarão programando para iOS e para Android. Então aproveitem, pessoal, esse curso que é fantástico, com certeza vocês vão gostar bastante. Um grande abraço, até mais e tchau!